Dong, o boy na vaquejada Poxa na pisada do vaquejada Cê tá pesada, hein? Dong, o boy na vaquejada Yasmin é uma mina muito louca e assanhada Ela vai pro paredão, mas adora vaquejada Ela se inspira quando escuta o batidão Rebola, rebola, bola, empinando o rabetão Rabetão vai, rabetão no paredão Oi Yasmin, me xingando bem gostoso Empinando assim pra mim Oi, Yasmin, Oi, Yasmin Me xingando bem gostoso, empinando assim pra mim Rabetão vai, rabetão no paredão, rabetão vai, rabetão no batidão Rabetão vai, rabetão no paredão, rabetão vai Me puxa na pesada do paquete Um abraço a Ara Produções, Alô, meu Lagoas, eu tô chegando, vai E Yasmin é uma mina muito louca e assanhada Ela vai pro paredão, mas adora vaquejada Ela se inspira quando escuta o batidão Rebola, rebola, bola, empinando o rabetão Rabetão vai, rabetão no paredão, rabetão vai Rabetão no batidão, rabetão vai Rabetão no paredão, rabetão vai Rabetão no batidão Oi, Yasmin, Oi, Yasmin Me chegando bem gostoso, empinando assim pra mim Oi, Yasmin, Oi, Yasmin Me chegando bem gostoso, empinando assim pra mim Rabetão vai, rabetão no paredão, rabetão vai Rabetão no batidão, rabetão vai Rabetão no paredão, rabetão vai Puxa na pesada do paquete Bora, Klebe, que a sucesso é morão Tá pesadão Desse temido story É a voz que me veste Tá pesadão daquele jeito Cheio, 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 cheio Doug, o boy na vaquejada É o Doug, o mamãe, o vaqueiro Chega, vaqueira, vaqueira, vai Tchô, Doug, o boy Me chamando o vaqueiro O Doug, o boy na vaquejada Rapaz Eu sou o vaqueiro Sou o peão Mas também sou o cantador Toca aí no paredão Essa moda ao meu favor Segunda, quinta-feira Tá ligado? Nó trabalha Seja domingo, posso cair na canada Vem pra cá curtir a moda Fini semana é curtição Vou pegar minha budina, pegar o meu jabel Ligar meu paredão que ela joga no pião Ela joga, ela joga, ela joga no pião Ela joga, ela joga, ela joga o rabetão Ela joga, ela joga, ela joga no pião Ela joga, ela joga, ela joga o rabetão É show, dog boy, meu irmão E é o bicho, é o manil vaqueiro, dog boy na vaquinha Sou vaqueiro, sou pião, mas também sou tentador Bota aí no paredão, essa moda por favor Segunda, quinta, feira, tá ligado, nós trabalha De sexta a domingo, nós caia na canada Vem pra cá curtir a moda Fini semana é curtição Vou pegar minha budina, pegar o meu jabel Ligar meu paredão que ela joga no pião Ela joga, ela joga, ela joga no pião Ela joga, ela joga, ela joga o rabidão Ela joga, ela joga, ela joga no peão Ela joga, ela empinha o rabidão Desse jeito derruba o vaqueiro do cavalo, mano Desce o cavalo, Doug Boy É o Doug Boy, mano, e o vaqueiro na vaquejada E chorou, meu filho Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Vou cá pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Amor, paredão, uva Paredinha, pepa, pig Paredão, desmantelo Dessa tampa Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Ô bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Ô bebe, vem me procurar Pésar, calma Puxa na pisada, não tô aqui Tchê, tchê, tchê Cê tá pesada, hein? Olha que eu amo vaquejada Mas eu curto batidão No aboio do vaqueiro No grave do paredão No rastro da boiata Eu mandei ligar o som Meu carvalho maribundo Naquele galope bom Pocotó, pocotó, pocotó Pocotó, pocotó, pocotó Naquele galope bom Cinturão largo Bota de couro No aboio da boiata Nesse galope gostoso Cinturão largo e bota de couro No aboio da boiata Nesse galope gostoso Meu maribundo quando passa é invejado É o tchô da vaquejada Eu sou aquele estilizado Os paredão já tá tocando E a história E as minas já tão descendo Nesse galope gostoso Pocotó, pocotó, pocotó Galopa, galopa Em cima de quem gosta Pocotó, pocotó, pocotó Pocotó, pocotó, pocotó Aquele galope bom Solta esse solinho Que é pesadão Alô paredão de tsunami Estourado Eu amo vaquejada Mas eu curto batidão No aboio do vaqueiro No grave do paredão No rastro da boiata Eu mandei ligar o som Meu cavalo, maribundo Naquele galope bom Pocotó, pocotó, pocotó Galopa, galopa, galopa Pocotó, pocotó, pocotó Pocotó, pocotó Naquele galope bom Se durou largo Bota de corpo A boiata nesse galope gostoso Se durou largo E bota de corpo A boiata nesse galope gostoso Meu maribundo quando passa é invejado É o tio da vaquejada Eu sou vaqueiro estilizado Os paredão já tá tocando E é história Minas já tão nascendo Nesse galope gostoso Pocotó, pocotó Pra cima Pocotó, pocotó Tá pesadão Pocotó, pocotó, pocotó É do paredão pra vaquejada, rapaz É o long boy pesadão Pocotó, pocotó Naquele galope bom Pocotó, pocotó, pocotó Esse swing que você só encontra aqui É o long boy Dong e o boy na vaquejada Dong e o boy na vaquejada Sucesso! Pra capa da mão Estourar Puxa na pisada O vaqueiro É o long boy na vaquejada Olha ela Olha ela Filha de papazinho Meio dançar na favela Olha ela Esbandando a sedução Desceu da sua evoca Pra curtir o paredão Olha ela Olha ela Filha de papazinho Meio dançar na favela Olha ela Esbandando a sedução Desceu da sua evoca Pra curtir o paredão Ela bate o pumbum no paredão Ela bate o pumbum no paredão Ela bate o pumbum no paredão Descendo, descendo e rebolando até o chão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, esbanjando a sedução Desceu da sua evoca pra curtir o paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, esbanjando a sedução Desceu da sua evoca pra curtir o paredão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Descendo, descendo e rebolando até o jão Ela bate o bumbu no paredão Descendo, descendo e rebolando até o jão Pesadão daquele jeito Um abração pra minha galera massa de descer Alô feijão tijum Do paredão pra vaquejada Dong Boy, do paredão pra vaquejada Que mulher maravilhosa Ela é linda demais O seu jeitinho é de princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamar ela de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá tão bem Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela mudou de um cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá tão bem Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela mudou no cavalo e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Cheguei, cheguei, olha eu aqui de novo E balançando o povo com som do meu paredão Cheguei, cheguei, olha eu aqui de novo E balançando o povo com som do meu paredão Já tava com saudade dessa rapaziada De tomar cachaça aqui nas áreas Já tava com saudade dessa rapaziada De tomar cachaça aqui nas áreas Preparei a festa toda só com a intenção A princesa da rua é dona do meu coração Bora curtir que hoje a noite é toda nossa Bora curtir que hoje é por minha conta Essa galera chupa quando a gente dança Todo mundo torce com a nossa relação Bora curtir que hoje a noite é toda nossa Bora curtir que hoje é por minha conta Essa galera chupa quando a gente dança Todo mundo torce com a nossa relação Cheguei, 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 olha eu aqui de novo Balançando o povo com som do meu paredão Cheguei, cheguei, olha eu aqui de novo E balançando o povo com som do meu paredão Já tava com saudade dessa rapaziada De tomar cachaça aqui nas áreas Já tava com saudade dessa rapaziada De tomar cachaça aqui nas áreas Preparei a festa toda só com a intenção A princesa da rua é dona do meu coração Bora curtir que hoje a noite é toda nossa Bora curtir que hoje é por minha conta Essa galera chupa quando a gente dança Todo mundo torce com a nossa relação Bora curtir que hoje a noite é toda nossa Bora curtir que hoje é por minha conta Essa galera chupa quando a gente dança Todo mundo torce com a nossa relação Tá pesadão Puxa na pesada do raqueiro Sanforia do caminhão Olha aqui o que o vaqueiro ama e toda hora quer Oi, cavalo, cachaça e mulher O que o vaqueiro ama e toda hora quer Cachaça e mulher Se tem coisa melhor eu desconheço Farra no trabalho não tem preço Vida de vaqueira top é privilegiada Faz o que ama, ganha dinheiro E ainda ostenta com a mulherada Depois da disputa tem festa no caminhão Cama balançando, suadeira e gemidão Churrasco, cachaça e forró no paredão As menininha beba empinando o rabedão Quem curte vaqueira daí sabe como é O que o vaqueiro ama e toda hora quer Oi, cavalo, cachaça e mulher O que o vaqueiro ama e toda hora quer Oi, cavalo, cachaça e mulher O que o vaqueiro ama e toda hora quer Oi, cavalo, cachaça e mulher O que o vaqueiro ama e toda hora quer Oi, cavalo, cachaça e mulher Se tem coisa melhor eu desconheço Farra no trabalho não tem preço Vida de vaqueiro é top privilegiada Faz o que ama, ganha dinheiro E ainda ostenta com a mulherada E depois da disputa tem festa no caminhão Cama balançando suadeira e gemidão Churrasco, cachaça e forró no paredão As menininha bebam empinando o rabedão E curte vaquejada e sabe como é Olha aqui o que o vaqueiro ama e toda hora quer Boa em cavalo, cachaça e mulher O que o vaqueiro ama e toda hora quer Boa em cavalo, cachaça e mulher Olha aqui o que o vaqueiro ama e toda hora quer Boa em cavalo, cachaça e mulher O que o vaqueiro ama e toda hora quer Boa em cavalo, cachaça e mulher Apesadava, dung boy na vaquejada Puxa na pesada do vaqueiro Dung boy na vaquejada Dung, o boy na vaquejada E sou mais um vaqueiro apaixonado Abandonado pela sua amada Mas como diz aquele ditado Apesadava, dung boy na vaquejada Ela nunca aceitou Essa vida que eu levava Mas o que faltar no amor Nós compensa com cachaça Pode ter recebido Pra ver se a raiva passa Ela pescou no meu peito Eu faço com boi na vaquejada Pode ter recebido Pra ver se a raiva passa Ela pescou no meu peito Eu faço com boi na vaquejada Deixou meu coração na vaquejada Tá pesado, hein? Boa em vaquejada Quero mandar uma lozão especial Para a farmácia Oliveira E sou mais um vaqueiro apaixonado Abandonado pela sua amada Mas como diz aquele ditado Apesadava, dung boy na vaquejada Ela nunca aceitou Essa vida que eu levava Mas o que faltar no amor Nós compensa com cachaça Pode ter recebido Pra ver se a raiva passa Ela pescou no meu peito Eu faço com boi na vaquejada Pode ter recebido Pra ver se a raiva passa Ela pescou no meu peito Eu faço com boi na vaquejada Pode ter recebido Pra ver se a raiva passa Ela pescou no meu peito Eu faço com boi na vaquejada Deixou meu coração na baixa Dung boy na vaquejada Diferente não Estranho Alô, Nadia, tamo junto e misturado, pai Alô, Leonardo Brito É pipoca, irmão Foi na vaquejada Foi na vaquejada que eu conheci meu grande amor Eu não imaginava mais Eu não imaginava mais esse vaqueiro se apaixonou Eu pensei que o meu coração Só gostava de farra e curtição Foi quando eu a vi De bota e calça jeans E camisa xadrez Meu coração se apaixonou Eu me entreguei Olha, vaqueiro apaixonado Vaqueiro apaixonado Eu estou preso no laço do teu abraço Vaqueiro apaixonado Eu faço tudo o que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher Vaqueiro apaixonado Vaqueiro apaixonado Eu estou preso no laço do teu abraço Vaqueiro apaixonado Eu faço tudo o que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher Foi na vaquejada que eu conheci meu grande amor Eu não imaginava mais esse vaqueiro se apaixonou Eu pensei que o meu coração só gostava de farra e curtição Foi quando eu a vi de bota e calça disso, de camisa jadrez Meu coração se apaixonou, eu me entreguei Olha a vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do teu abraço Vaqueira apaixonada, eu faço tudo o que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher Vaqueira apaixonada, vaqueira apaixonada Eu estou preso no laço do teu abraço Vaqueira apaixonada, eu faço tudo o que ela quer Valeu a pena conquistar essa mulher Cabeza não Tom do boi na vaquejada Tom do boi na vaquejada Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Desce do cavalo pra curtir Chama! 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 Desce do boi na vaquejada Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Com a botina de cor, com a caneca na mão Chapéu tá na cabeça e a vina já tão no chão Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Chamei os meus parceiros pra beber e pra curtir Dá um rolê na noite, se divertir Peguei o meu carrão, arregacei o som Os manos já trouxeram gelo, whisky e chão E as novinhas se encostaram e começaram a dançar Com o seu dedinho na boca e o pumbum a rebolar Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai A carne é fracamente, a suja, o desmantelo é demais Vai rebolando, vai, rebola, rebolando, vai A carne é fracamente, a suja, quem tá mandando é o papai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai A carne é fracamente, a suja, o desmantelo é demais Vai rebolando, vai, rebola, rebolando, vai A cara é pra que a mente é suja e quem tá mandando é o papai Chamei os meus parceiros pra beber e pra curtir Dar um rolê na night, se divertir Peguei o meu carrão, arregacei o som Os manos já trouxeram gelo, whisky e xandô E as novinhas se encostaram e começaram a dançar Com o seu dedinho na boca e o bumbum a rebolar Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai A carne a fracamente é suja e o desmantelo é demais Vai rebolando, vai, rebola, rebolando, vai A carne a fracamente é suja e quem tá mandando é o papai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai A carne a fracamente é suja e o desmantelo é demais Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai A carne a fracamente é suja e quem tá mandando é o papai Tá pesadão, é o bichinho É o dong boy, tava queijado Eu sou capa louca, maqueno estilizado Pesadão daquele jeito Já preparei o meu reboque, que hoje tem Põe o cavalo na cela e vem luxar, meu bem O bolso cheio de dinheiro, o uísque tá na mão Hoje no show da vaquejada vai ter paredão Ela não precisa ver, maqueiro doido da noitada Chega no quarto de milha de marcha picada Já preparei o camarote, ou pode vir pra mesa Tô terminando a vaquejada, a noite fica uma beleza Na raqueirão eu me destaco só porque Eu sou cruel A noite é parrado, maqueno, creu, creu, creu Aqui o vaqueiro é capa louca e o sucesso é dentro do caminhão Quero mandar um abraço especial para a página Paredões do Norte Já preparei o meu reboque, que hoje tem Põe o cavalo na cela e vem luxar, meu bem O bolso cheio de dinheiro, o uísque tá na mão Hoje no show da vaquejada vai ter paredão Ela não precisa ver, maqueiro doido da noitada Chega no quarto de milha de marcha picada Já preparei o camarote, ou pode vir pra mesa Tô terminando a vaquejada, a noite fica uma beleza Na vaqueirão eu me destaco só porque Eu sou cruel, Didi é pan, na vaquejada, a noite é parra Na vaqueirão eu me destaco só porque Eu sou cruel, Didi é pan, na vaquejada, a noite é parra Na vaqueirão eu me destaco só porque Eu sou cruel Eu sou cruel Eu sou cruel, creu, tombe creu, tombe creu É o dong boy Puxa esse soli que tá pesado, hein É o bicho, hein Dong boy Do paredão pra vaquejada Tá pesado, hein Dong boy na vaquejada É o dong boy na vaquejada Olha que eu vou te derrubar que nem derrubo boi na faixa Eu vou te derrubar que nem derrubo boi na faixa Valeu boi, sou capa louca na parada Valeu boi, eu não quero saber de nada O meu cavalo é minha paixão Meu estilo é de vaqueiro, safa louca, pleboizão Sou vaqueiro estilizado, doido, louco, preparada A vaqueirinha não aguenta e o batisteira tá animado Valeu boi, sou capa louca na parada Valeu boi, eu não quero saber de nada Valeu boi, sou capa louca na parada Valeu boi, eu não quero saber de nada Meu caminhão tá todo equipado Tem um uísque, tem cerveja, tem pinga pra todo lado Meu caminhão tá todo equipado Tem um uísque, tem cerveja, tem pinga pra todo lado A vaqueirinha não aguenta e o batisteira tá animado Valeu boi, sou capa louca na parada Valeu boi, eu não quero saber de nada Valeu boi, sou capa louca na parada Valeu boi, eu não quero saber de nada Solta esse solinho que é pesadão Um abraço para o salão paixão Olha que eu vou te derrubar que nem derrubo boi na faixa Eu vou te derrubar que nem derrubo boi na faixa Valeu boi, sou capa louca na parada Valeu boi, eu não quero saber de nada O meu cavalo é minha paixão Meu estilo é de vaqueiro, capa louca pra emboizão Sou vaqueiro estilizado, doido louco preparado As vaqueiras não aguentam e o batisteira tá animado Valeu boi, sou capa louca na parada Valeu boi, eu não quero saber de nada Valeu boi, sou capa louca na parada Valeu boi, eu não quero saber de nada Meu caminhão tá todo equipado Tem uísque, tem cerveja, tem pinga pra todo lado Meu caminhão tá todo equipado Tem uísque, tem cerveja, tem pinga pra todo lado As vaqueirinhas não aguentam e o batisteira tá animado Valeu boi, sou capa louca na parada Valeu boi, eu não quero saber de nada Valeu boi, sou capa louca na parada Valeu boi, eu não quero saber de nada Só o testiço ali que é pesadão Alô, meu pé não muda, tô chegando É com caras, traduções Alô, Patrícia Essa é mais uma na fábrica, menino Eu nasci no interior Fui criado no barro vermelho Junto com meu pai Que sempre foi grande vaqueiro Mas o destino cruel, infelizmente muito certeiro Levou meu pai embora e eu virei o seu herdeiro E como todo matuto não deixei minha raiz Fiquei no meu sertão Aonde eu sou feliz Voltei a correr boi na minha terra amada Fiz o boi, valeu, valeu, boi na vaguejada Voltei a correr boi na minha terra amada Fiz o boi, valeu, valeu, boi na vaguejada Eu nasci no interior, fui criado no barro vermelho E junto com meu pai, que sempre foi grande vaqueiro Mas o destino cruel, infelizmente muito certeiro Levou meu pai embora e eu virei o seu herdeiro E como todo macuto não deixei minha raiz Fiquei no meu sertão, aonde eu sou feliz Voltei a correr boi, a minha terra amada Fiz o boi, vale, vale, eu fui na maquijada Voltei a correr boi, a minha terra amada Fiz o boi, vale, vale, eu fui na maquijada Voltei a correr boi, vale, eu fui na maquijada Voltei a correr boi, na minha terra amada Fiz o boi, vale, vale, eu fui na maquijada Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosalinda chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosalinda chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a Rosalinda Que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda que é desportada Oh, 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 oh Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um porcadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o porcadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o porcadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda que esse porcadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda que esse porcadão é show Tchau!